Abertura Foi o briefing mais breve até agora feito, o primeiro em que não houve direito a perguntas dos jornalistas, mas sobretudo notadas foram as ausências. Depois da intervenção de Donald Trump na véspera sobre a possibilidade dos desinfetantes oferecerem uma cura para a Covid-19, nenhum dos médicos da equipa de combate à pandemia esteve presente. As linhas telefónicas de emergência em vários estados foram inundadas com dúvidas sobre o uso de desinfetantes, um pesadelo para as autoridades de saúde que se desdobraram em esclarecimentos de que se trata de produtos tóxicos que podem matar-se ingeridos ou injetados. Horas depois das declarações, Trump rejeitou qualquer responsabilidade pelo alvoroço gerado. A obstinação em ser o rosto do combate à pandemia substituindo-se aos peritos e desprezando a ciência não é uma questão apenas entre críticos e opositores do presidente. Aliados e colaboradores há algum tempo que debatem, segundo a publicação político, os efeitos nefastos desta exposição na campanha para a reeleição. A politização da pandemia não é um exclusivo de Trump e está a gerar divisões em alguns estados. A Oklahoma, Alaska e Georgia declararam o confinamento no mês de abril, mas já começaram a reabrir parte da economia. Cedo demais, criticam alguns mayors, quando o número de infecções ainda não atingiu o pico. Sobretudo pelas atividades abrangidas, como ginásios e cabeleireiros. A gente tem que ser seguros. Não estamos seguros. As estatas de tudo parecem conflitar às vezes. Então, sabe, um cabelo não é algo que eu tenho que ter. Assim que eu gostaria de receber um, não acho que faz sentido abrir essas empresas muito antes da curva e antes de chegarmos o pico. Eu não iria a um gym neste momento, porque há muito sujeito e respirar muito e tudo isso. Mas, sabe, eu não sei. E na segunda-feira, o governador da Georgia quer reabrir restaurantes e salas de espetáculo. Muitos dos que pressionam a reabertura dos negócios parecem não terem em conta a realidade de um país que continua a ver o número de casos notificados subir e, quando muitos especialistas, face à limitação de testes, alertam que as infecções serão, na realidade, muito superiores às contabilizadas. Olá, malta. Sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Vocês aqui no início ficaram com um pequenino vídeo, uma pequena reportagem que deu na SIC. E, malta, não quero estar aqui... Há aqui outra notícia que também quero ler com vocês, mas é lamentável e, muito sinceramente, não sei explicar. Não tenho resposta para isto. Como é que é possível Estados Unidos, sendo o Estado que são, sendo um país rico que é, ter um presidente, tem o nome de Trump, não é? E que me vai para a televisão e que me diz estas barbuseiras dos desinfetantes contra a Covid-19. O que é que isto fez, malta? Apá, malta, é assim. Há pessoas que estão desesperadas por esta pandemia que existe. E há pessoas que confiam nos seus governantes. E esta merda que este Trump disse e fez, fez acreditar em algumas pessoas e, ao mesmo tempo, fez também criar um aumento de casos de intoxicação por ingestão de produtos de limpeza. E houveram pessoas que morreram por esta afirmação tão estúpida que, a meu ver, devia ser punida. E, muito sinceramente, eu não tenho acompanhado as notícias a 100%, mas o que se destaca muito nas mídias é Trump e Bolsonaro. Eu acho que eles devem ter certeza de terem estudado na mesma escola. Há uma coisa que é extremamente importante e que nós temos que ter essa percepção. Nós temos que, de facto, aos poucos e poucos, abrindo as coisas, com as medidas adequadas. Eu acho que o próprio governo português só tenha que dizer que, de facto, nós, sendo um país pequeno, como somos, e ao lado dos americanos somos uma minoria, vão perceber, acho que... Eu não sou... Eu não tenho cor de partido, muito sinceramente. Embora seja o António Costa que esteja à frente do governo, seja o... A esquerda, não é? Peço desculpa. Mas tenho que assumir que eu acho que ele está a fazer um bom papel e, ao mesmo tempo, está a dar confiança ao seu povo, digamos assim. E este tipo de situações deve ser punido. Nós não podemos estar a dizer as coisas por dizer e depois não admitirmos a merda que fizemos. Então é assim. Após declaração de Trump sobre o uso de desinfetantes contra a Covid-19, Nova York registra... Registra ou registra? Aumento nos casos de intoxicação por ingestão de produtos de limpeza, diz o jornal. A cidade de Nova York registrou... Se calhar registrou... Ao menos 30 casos de ingestão de produtos de limpeza após a declaração do presidente americano, Donald Trump, sobre o uso de desinfetantes para matar o novo coronavírus. A informação é do jornal Daily News e buscou dados do Centro de Controlo de Intoxicação, uma substância da Secretaria de Saúde da cidade dos Estados Unidos e próprio este... Este próprio Estado de Secretaria já veio ao público dizer que não é isso, não façam isso, porque houve um grande aumento à conta das palavras estúpidas que o presidente teve. Em uma entrevista coletiva na última quinta-feira, Trump discutiu novas pesquisas que o governo vem realizando sobre como o vírus reage a diferentes temperaturas, climas e tipos de superfícies. Os estudos mostram que desinfetantes matam rapidamente o vírus no ar ou no ambiente externo. Mas o presidente foi mais longe sugerindo que fosse estudada e a utilização poderia ser eficaz dentro do corpo. É pá, é assim, nota. Claramente que desinfetantes limpam. Por isso é que dizem desinfetem as mãos, etc, etc. Mas em injetar um desinfetante no nosso organismo vai uma coisa completamente louca. Mesmo que isto fosse possível, que não é possível, este gajo nunca na vida devia ter dito o que disse. Porque há pessoas que estão completamente desesperadas e que são capazes de fazer essa merda. E houveram pessoas que foram comprar este tipo de coisa. que eu li um caso que meteram uma colher num chá, beberam um chá, um casal, pá, de pessoas de 60 anos, o homem começou a se sentir mal, a mulher lá conseguiu sobreviver, mas o homem morreu, pá. E isto tudo, depois de ter ouvido as afirmações, este caralho, meu, não faz, não faz sentido mesmo nenhum este tipo de coisas. Mesmo uma própria vacina, não é, a vacina não tem um desinfetante, pá. As pessoas têm que perceber que a vacina tem, eu também não sou a pessoa mais técnica para explicar o que é uma vacina, mas a vacina tem de facto uma minoria do vírus e de uma forma estudada que o teu organismo quando recebe consegue perceber o que é que ali está e criar anticorpos para se defender desse mesmo intruso, desse mesmo vírus. Nunca na vida com desinfetante, por amor da santa. Eu vejo que o desinfetante mata o vírus em um minuto. Um minuto, disse o presidente. Ah pá, sim, claro, tu numa superfície se meteres lexiva, se meteres, claro que mata, mas não tem nada a ver, não é? E há algum jeito de fazermos alguma coisa, uma injeção ou quase uma limpeza. Porque veja, ele, o coronavírus, chega nos pulmões e causa uma grande destruição. Então seria interessante buscar isso. Ah pá, é assim. Escar isso. Ele até pode ter as ideias malucas que tem, mas eu não sei, este gajo tem o dinheiro que tem, tem a inteligência que devia ter, mas dá-me a impressão que se calhar é mais burro que ali um... Olha, se calhar é mais burro que um gajo da favela do Brasil. Estão a perceber? Porque são confirmações que ele tem que não fazem sentido. E ele está a dizer isso para a população, meu. Muito sinceramente. De acordo com o Daily News, nas 28 horas seguintes, a declaração de Trump, o número de casos em toxificações por ingestão de água sanitária ou outros produtos de limpeza mais que dobrou se comparando ao mesmo período do ano passado que registrou três casos. A sugestão do Presidente foi rápida e aplamente. Criticada por especialistas, alertaram para a prática ser potencialmente fatal e sim, foi fatal para algumas pessoas. Fabriquantes de desinfetantes como a Reck Heat Bexie, que produz Leia e de Tolbo, disseram que, sob nenhuma circunstância, os nossos produtos devem ser administrados no corpo humano. Vejam bem, não é? Na sexta-feira, ao ser questionado ao jornalista sobre a declaração, Trump disse que estava sendo... que estava apenas... sendo... Não. Eu vou até ficar barulhado. Trump disse que estava sendo apenas sarcástico. Estava a ser sarcástico. Estava a ser sarcástico. Foda-se, mas que merda é esta, meu. Opa, a sério. Que merda é esta? Eu estava perguntando algo de forma sarcástica a repórteres como você. Sim, como você. Para ver o que acontece. O que aconteceu foi a merda que aconteceu. Desinfetante assim nas mãos, fregamos, pode funcionar. Eu estava perguntando ao senhor que estava lá ontem, Bill, porque quando dizem que algo dura por 5 ou 6 horas, ou 3 ou 4 horas, quando só está lá fora e quando usamos infectantes, isso, o vírus vai embora em menos de um minuto. Vocês já ouviram isso ontem, mas eu estava perguntando algo de forma bem sarcástica aos repórteres que estavam lá ontem sobre o ser infectantes e matam o vírus nos mãos. Para finalizarmos este pequenino vlog, é assim. O Trump é um filho da mãe que fez merda, que não assume e está neste momento a aproveitar os repórteres que estavam lá, que fez isto tudo de forma sarcástica e que tudo isto se desencadeou por os repórteres estarem lá, mas não pelo Trump dizer porque as palavras saíram da boca dele. Muito sinceramente, não consigo perceber como é que é possível. Eu acho que, muito sinceramente, este gajo perdeu bastantes pontos perante o povo e, a meu ver, acho que devia haver mesmo uma manifestação de o mandar abaixo e de haver novas eleições nos Estados Unidos porque, para uma pessoa que diz isto e que já haverão pessoas que, vendo esta entrevista dele, já até morreram. porque acreditaram nas palavras dele e este gajo agora diz que não, que não tem nada a ver com isso. É muito sarcástico mesmo. Malta, espero que tenham gostado. Um abraço, partem-se bem e bom domingo.